Olha, com essa Copa do Mundo, muita gente dá uma parada na vida, agora é hora de seguir, hein? Ofertas de emprego, emissões de carteiras de trabalho, esclarecimento ao microempreendedor, são algumas das facilidades oferecidas pelo CAT Serviço, que está lá, a repórter Luiz Sversucci, conta mais pra gente. Boa tarde, Luiz. Oi, Aldo, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Olha, são cinco unidades móveis do CAT, espalhadas aqui por São Paulo. Nós estamos em frente a duas delas, aqui na Praça da República, no centro da capital, e essas unidades oferecem serviços como os oferecidos nas unidades fixas. Alguns deles, por exemplo, emissão de carteira de trabalho, primeira e segunda via, as pessoas também podem checar sobre as vagas de empregos disponíveis, né? E quem vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essas outras vagas, sobre o objetivo dessas unidades móveis é a Roseli Sacardo, ela é a gerente regional do CAT Centro. Boa tarde, Roseli. Boa tarde. Roseli, quais outros serviços estão disponíveis aqui? Qual que é o principal objetivo dessas unidades móveis? Atender o cidadão, né? O objetivo é chegar aonde o cidadão está. Então, nós atendemos o cidadão que procura emprego, que quer dar a entrada no seu seguro-desemprego, que procura curso profissional, que quer ser um microempreendedor individual, que tem possibilidade de fazer um curso, que queira participar de uma seleção dentro da nossa própria unidade fixa. Então, todas essas informações são passadas aqui no CAT Móvel e o cidadão tem o direito de participar de um processo seletivo dentro também de uma unidade fixa. E o que as pessoas precisam levar obrigatoriamente em mãos para participar de todo esse processo? Documento pessoal, como o RG, carteira de trabalho, o número do PIS e o CPF. Caso ele não tenha carteira de trabalho, nós tiramos a carteira de trabalho para ele e caso ele não tenha o número do PIS, no momento em que ele faz um cadastro, é cedido para ele o número do NIT, que passa a ser o seu PIS. Ok. Muito obrigada pelas suas informações. Olha, e o movimento por aqui é muito grande, viu? Cerca de 250 pessoas são atendidas só aqui nessa unidade da Praça da República por dia. E eu vou deixar aqui alguns endereços importantes para quem se interessa, para saber mais informações, tá? É o telefone 156 e o site é o www.prefeitura.sp.gov.br barra trabalho. Mas vale ressaltar que nesses endereços que a gente está deixando aí para vocês, as pessoas vão saber mais informações sobre essas unidades móveis e sobre os endereços de cada unidade. Mas é preciso, antes de tudo, mesmo para quem nunca trabalhou, fazer um cadastro para ter acesso às vagas de emprego disponíveis. Aldo. Obrigado, Luiz. Gabriela. 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 Obrigado.